Os petistas estão cada vez mais assanhados com a possibilidade do Lula voltar ao poder. Agora, um ponto que é fundamental nesse debate eleitoral é onde é que estava o PT durante o governo Bolsonaro. O que o PT fez de oposição ao governo Bolsonaro? O que o PT, como o PT, se mobilizou para impedir os avanços autoritários do Bolsonaro, para impedir o desastre ético, moral, político, econômico de Jair Bolsonaro? E o que fez para, de fato, combater o bolsonarismo? Isso porque, a gente sabe com muita clareza, o petismo e o bolsonarismo são duas faces da mesma moeda. Agora, isso fica comprovado com alguns episódios que eu vou trazer aqui para vocês, com a conduta sistemática do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional. Mas é claro que a gente vai falar sobre isso só depois que você descer aquela aprovação da PEC da impunidade aí no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações. Lembrar também que já está havendo um manual de debate político, se você quiser comprar. Está aí o link na descrição. Bom, vamos lá. Os petistas estão agora dizendo que o golpe de 16 contra Dilma resultou, no final das contas, no governo de Jair Bolsonaro. O primeiro ponto fundamental da gente lembrar é o seguinte. O impeachment da presidente Dilma Rousseff terminou no governo de Michel Temer, um governo reformista, um governo que promoveu avanços históricos na legislação trabalhista, no arcabouço fiscal com teto de gastos, que fez com que os juros baixassem de dois dígitos para o mundo civilizado, também que derrubou a inflação e que também gerou mais de 2 milhões de empregos. É sempre fundamental ressaltar o desastre econômico, porque o PT quer apagar da história o mandato, o governo Dilma, que nada mais foi do que um poste do Lula e que foi quem carregou a bomba no colo de tantos anos, de tanto tempo de petismo no poder, maquiando as contas públicas e promovendo a irresponsabilidade, populismo fiscal, sem falar nos escândalos de corrupção e no autoritarismo. Querem, até o vice-presidente do PT, diz que a Dilma não tem mais relevância eleitoral e é por isso que ela não está aparecendo nos eventos do Lula. Isso aí, imagina, a relevância eleitoral da Dilma é o seguinte, é o histórico do PT, é mostrar como o PT entregou um país, no segundo mandato do governo Dilma, com aumento de miséria, com aumento de pobreza, com aumento de desigualdade social, com taxa de juros que agora estão criticando, né? Olha, o governo Bolsonaro está com taxa de juros de dois dígitos. Ah, é mesmo? Que engraçado, né? A última vez que a gente viu isso, no governo de quem que foi? Ah, o governo Bolsonaro agora está com a inflação de dois dígitos. É mesmo? Que engraçado, a última vez que a gente viu isso, no governo de quem que foi? E mais do que isso, e mais do que isso, a posição feita pelo petismo ao bolsonarismo é absolutamente falsa, porque nas pautas fundamentais do bolsonarismo para blindar o Bolsonaro, para impedir que o Bolsonaro fosse para a cadeia junto com seus filhos, o PT esteve junto. Primeiro exemplo disso, PEC da impunidade. Conhecendo o texto da PEC, afirmo É sim uma PEC de blindagem à classe política, é sim uma PEC da impunidade. A PEC da impunidade teve o apoio do Partido dos Trabalhadores, junto com o Centrão, junto com o bolsonarismo. Tentaram blindar todos aqueles que foram privilegiados de toda e qualquer investigação, de qualquer prisão, né? Vamos lembrar do texto absurdo da PEC da impunidade. O sujeito sequer ia para a cadeia, né? Se ele fosse detido, ele iria ficar preso no parlamento. A população já tem uma imagem maravilhosa da classe política, dos deputados e dos senadores. Tudo o que nós precisaríamos fazer para melhorar a nossa imagem é criar um cárcere dentro da Câmara dos Deputados. Veja como realmente o Brasil é o país da piada pronta. O parlamento ia servir de presídio para o sujeito que fosse preso em flagrante de crime inafiançável. Isso com o apoio do PT e do bolsonarismo. Aliás, quem é que mais deveria ter atuado? Quem é que mais deveria ter investigado? Quem é que mais deveria ter denunciado os escândalos de corrupção do governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro? Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é um petista, Augusto Aras, amigo pessoal de José Dirceu. Você fala, ah, não, isso aí é teoria da conspiração, a amizade com José Dirceu é episódica, não tem nada a ver com o PT. Não, peraí, não tem nada a ver com o PT? Então, como é que ele foi reconduzido ao cargo com os votos de todos os senadores petistas? Todos os senadores petistas votaram para reconduzir ao cargo Procurador-Geral da República que não apresentou uma, uma denúncia sequer contra Jair Bolsonaro, contra os filhos de Jair Bolsonaro, ou contra qualquer ministro do governo Bolsonaro. Que partido de oposição é esse? Que reconduz para a Procuradoria-Geral da República um sujeito que não investigou nada, que engaveta tudo. Um sujeito que não apresentou uma denúncia sequer. Peraí, o governo Bolsonaro não é criminoso? O governo Bolsonaro não é corrupto? O governo Bolsonaro não é genocida? Então, se o Procurador-Geral da República não investigou e nem denunciou o governo por nenhum desses crimes, por que você vota a favor da recondução desse Procurador-Geral da República? Mais do que isso, por que você vota a favor de uma legislação que tira a modalidade de culpa da improbidade administrativa, que foi o afrouxamento da lei de improbidade, a relatada e apresentada por petistas, relatada por petistas, aprovada por petistas com o apoio da base bolsonarista e que livra Bolsonaro de toda a negligência criminosa cometida durante o período da pandemia? É realmente inacreditável que haja uma aliança no meio de uma das piores crises econômicas e sanitárias da história do país entre petistas e bolsonaristas, para tratar como prioridade um texto que sim, flexibiliza o combate à negligência na administração pública, o combate à corrupção na administração pública, ao enriquecimento ilícito, ao dano ao erário. Tudo aquilo em que não há comprovação de dolo, em que foi culpa, em que o sujeito agiu com negligência, em que o sujeito agiu com imprudência, em que o sujeito agiu com hiperícia, acabou, você está passando uma borracha, você não pode mais puni-lo na seara administrativa em razão disso, você não pode mais tirar os direitos políticos dele em razão disso, você não pode mais mandar-lo para prisão em razão disso. Que oposição é essa? Descumprir medidas sanitárias é um exemplo fundamental de cometimento de improbidade administrativa. Você é um prefeito, você é um governador, você é um presidente da república, o seu ministro da saúde, o seu secretário de saúde, determina uma medida sanitária, você mesmo descumpre e incentiva o descumprimento dessa medida, meu amigo, é um exemplo clássico, clássico, de improbidade administrativa, que fica absolutamente enfraquecido com a legislação aprovada pelos petistas e sancionada pelo Bolsonaro. Mais do que isso, o PEC dá vingança e aumentar o número de indicações do Bolsonaro e do Congresso Nacional para o Conselho Nacional do Ministério Público. Peraí, que oposição é essa que aumenta o controle do presidente da república que já está aparelhando a Polícia Federal, já está aparelhando a Receita Federal, Corrigidoria da Receita, Corrigidoria da Polícia, aí você vai dar mais influência para o ministério, para o presidente da república que você disse, fazer oposição, controlar o Ministério Público? Mais do que isso, a própria Lei de Organizações Criminosas, a Lei da Delação Premiada, que o Bolsonaro sancionou a limitação de delação premiada. Vamos lembrar, a Lei de Organização Criminosa foi uma lei que foi proposta e foi aprovada pelos próprios petistas durante os governos petistas. Só que depois que a Lei de Organizações Criminosas saiu do crime organizado clássico para o crime organizado político, partiu para o crime de colarinho branco, foi para além do tráfico, foi para além do tráfico de armas, do tráfico de drogas, foi para além das organizações criminosas que a gente já conhece, Comando Vermelho, PCC, e partiu para as organizações criminosas partidárias, como o PT, aí eles decidiram mudar a lei. Aí não, peraí. Aí o próprio deputado PT, Paulo Teixeira, agora disse que foi uma lei autoritária, que o PT aprovou, porque tinha uma grande pressão por medidas anticorrupção, e aí o PT sofreu pressão, inclusive dos Estados Unidos, para aprovar uma legislação dos próprios petistas autoritários. Então os próprios petistas aprovaram uma legislação que na época era contra a corrupção, aí essa legislação contra a corrupção, contra a organizações criminosas, pega os petistas, de repente se torna uma legislação autoritária, e quando essa legislação vai pegar o Bolsonaro, que você desfazer a oposição, aí não, aí você revoga, aí você limita, aí você impede que o sujeito faça a delação. Olha que situação bizarra que a gente está. Os delatores da Operação Lava Jato, todos eles cumpriram pena, pagaram multa e etc. E a delação premiada é um instituto em que você faz um acordo com o Ministério Público, você assume os seus crimes, você concede as provas que você tem, em troca de você ter um abatimento de pena, você cumpre menos pena, você paga uma multa menor. E aí o que aconteceu, já nesse país maravilhoso que a gente vive? Todo mundo que delatou, pagou multa, cumpriu pena, e quem não delatou, e tinha sido condenado, não cumpriu pena, e nem pagou multa. A grande maioria está lá, se beneficiando de prescrição, se beneficiando de anulação, ou seja, o sujeito que assumiu o crime e topou apresentar provas contra os seus comparsas, cumpriu a pena, e o cara que foi descoberto sem assumir, sem confessar, sem apresentar prova nenhuma, está solto. E o PT colaborou com o bolsonarismo para tudo isso. Então, não me vem com o papo furado, como se os petistas partissem de um campo de elevação moral, né? Veja só, vocês destruíram o país com o Bolsonaro, peraí, nada disso. O petismo foi sócio do governo Bolsonaro nas pautas que mais destruíram o combate à corrupção, que mais destruíram as instituições brasileiras. Então, não me venha com essa de, ah, não, vocês fizeram besteira aí com o Bolsonaro. Ah, meu amigo, eu não votei nada disso que vocês votaram junto com o Bolsonaro. Nada disso. Nenhuma medida, nenhum milímetro sequer que livre Bolsonaro ou os filhos do Bolsonaro contou com o meu voto, com a minha digital. Agora, contou com a de todos os petistas, que agora vão, hipócritas que são, sair como esforços monopolistas da virtude nessa eleição. E aí 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 E aí